De volta a mulher.com, Ana Maria Souza continua com a gente, dando mais dicas agora até ar de pregos. Próximo passo, Ana. Então, o próximo passo é a gente fazer a cava dessa blusa. Então, a gente vai fazer 10 pontos aqui, aqui no caso eu vou fazer menos, né? Então, na receita, depois vai estar no site, são 10 pontos pra cada ombro e o resto você arremata. Tá. Então, aqui eu vou fazer um pouquinho, tá? E o resto eu vou arrematar. Aqui, você vai fazer normal, tá? Você vai fazer normal, tirar normal e vai deixar a linha aqui, porque você vai subir essa parte da alça primeiro. E aquela do outro lado, ela fica quietinha lá, tá? Ó, e aqui a gente fez uma parte do ombro, certo? Tá. Então, eu vou ter no meu tear, Ana, 50 pontos. 50 pontos. Que eu tenho 50 pregos no tear inteiro. Isso. Podem mostrar inteiro, por favor, meninos. E aí, agora, pra eu fazer o detalhe no meu ombro, então eu vou fazer só 10. É, você vai fazer 10. 10 aqui e depois 10 aqui. E deixar 10 pontos lá, ou 10 pregos. Tá. E o resto você vai arrematar. Tá, se você achar que ficou muito largo, você pode fazer 12, 15, tá? Mas aí, o meio, você arremata o resto. Tem que tomar cuidado pra não arrematar, deixar o ombro muito largo e depois a cabeça não passa. Tá. Tá, então tem que prestar atenção nisso. Aí, pra arrematar, então aqui eu já fiz, vou subir aqui até o comprimento do ombro, que você vai ter que medir em você. Tá. Você vai tirar as medidas pra ver o tamanho. Então, agora, a gente vai arrematar o restante. Então, como que a gente arremata? A gente vai passar com a agulha de crochê esse ponto de cá, dentro desse ponto aqui, ó. Um dentro do outro. Vai fazer uma correntinha de crochê, ó. Aí, eu pego do lado de lá. Não deu pra ver. Passo dentro desse. Pego do lado de cá. Passo dentro desse. Vou passando um dentro do outro. Ó. É uma correntinha de crochê que você vai fazer, né? Tá. Aí, você vai arrematar esses pontos. E esse eu faço naqueles dez, que vai ser o detalhe do meu ombro. Não, esse daqui não. Esse aqui é no decote, já. Ah, tá. Esse arremate é no decote. Aqui, você vai subir até a altura do ombro, arrematar. Que foram aqueles dez pontos. Exatamente, que é a alça. Tá. E aí, você vai arrematar e o restante. Vai deixar os dez de lá, que aí você vai amarrar o fio e fazer o mesmo tamanho do outro lado. Tá. E as costas, a mesma coisa. Tá? Qualquer dúvida, pode me ligar que eu explico. Vai ter a receitinha no site também. Ó. Você vai arrematando assim. Passa um dentro do outro. Ó. Não tem como não segurar. Tá? Aí, sobrou aqui, né? Tem mais um aqui, peraí. Aí, sobrou o ponto aqui. Aqui já tem os dez. Então, o que eu vou fazer? Vou passar esse ponto nesse prego de cá, ou de cá, tanto faz. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar o fio que tá lá e passar por cima. Tá? Então, aqui o meio, ó, ficou arrematado. Aqui ou lá. Ó. Tá vendo? Aqui ficou já o decote. Arrematado. Depois, você pode fazer um crochê, meio ponto, ponto alto, ou o que você quiser. Ou fazer como eu fiz ali no outro também. Eu fiz ali ponto baixo e no outro, de sugestão, eu pus o crochê peruano. E aí, aqui desse lado, você vai tirar essa linha de cá, amarrar aqui, e vai subir o outro ombro, até o tamanho. E vai ficar assim, ó. Tá? Aí, vai ficar assim, ó. Perfeito. Tá? Aqui também, se você quiser fazer essa cava aqui, aí você vai ter que deixar mais pontinho, pra poder... Você vai arrematar, por exemplo, dois pontos aqui, depois fazer a alcinha. No início, depois da gente fazer direto como eu fiz, você arremata dois pontinhos, e aí continua fazendo a alça. Um detalhe pro ombro. Isso. E aí, depois, o meio arremata. Aí, vai depender muito dos pontos, quantos pontos você vai colocar no teatro. Sim. Tá bom? É, e com duas linhas, ele realmente fica bem fechadinho, né? Fica, fica fechadinho. Não precisa colocar regatinha. É, porque essa linha aqui é um pouquinho mais grossa também, né? Mas, se a linha é fina, aí... Aí, você vai colocar aqui, juntar... Faço duas partes, né? Faço as duas partes, e aí você vai costurar. Vou pôr o alfinete aqui, mas você costura, tá? Costurou o ombro, tá? E aqui, se você também não quiser fazer isso, você vai deixar 18 ou 19 centímetros pra cava, antes de fechar a lateral. Tá. Tá? Aqui nós já fizemos o tamanho, mas... Se não tiver... Aí, você fecha as laterais, ó. Dos dois lados. E depois, tanto na barra, como na gola, no decote, você pode fazer um ponto em crochê ou em tricô, que dá pra fazer também. Aí, vai ficar a sua regatinha aí pra você usar. Agora, com esse verão, que tá bravo, né? E lindas as cores, né? É, então. Das linhas, tá fazendo muita coisa bonita. É, então. Agora, nesse verão, tô usando bastante limão essas coisas, mas cheguei, né? Aí, a gente vira do outro lado. Pronto. Tá fechada a blusa. Aí, é só fazer os acabamentos na barrinha, que aqui precisa fazer um ponto baixo. E na gola, na volta da cava também. Tá? Aí, ela vai ficar ajeitadinha pra você usar. Adorei. Ana, nós temos ali sete minutinhos. Eu queria aproveitar pra você dar umas dicas. Ah, sim. Com o crochê peruano, até pra fazer o próprio acabamento, quem quiser, na gola. Isso. Aquela, a branca foi feita a gola aqui com o crochê peruano, né? Isso, eu fiz um babadinho ali de crochê peruano, isso. Que aí, quem gosta, quer de repente colocar um detalhe a mais aí, você pode fazer. Isso. O crochê peruano é feito nessa agulha aqui, tá? E com a agulha de crochê, que geralmente tem que ser de quatro pra cima. Quatro, quatro e meio, cinco. Tá? Porque ela é muito fininha, ela escapa muito. E você pode usar um fio mais grosso, ou pode usar também dois fios, se você quiser fazer uma blusinha daquela. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente vai fazer as correntinhas. Então, aqui eu vou pôr... Tem que ser sempre múltiplo de cinco, múltiplo de três, tá? Múltiplo de quatro, assim por diante. Eu vou fazer aqui quinze pontinhos. E aí, depois a gente vai passar na agulha. Ó, aí esse último ponto, a gente já coloca aqui, ó. Tá? Na agulha do peruano. Aí, o fio sempre pra trás. Tá? Aí, aqui, olha, a primeira carreira é difícil pra fazer, mas... Depois você acaba acostumando. Você vai pegar na correntinha, puxar o fio e pôr lá. Tá? De novo. Pega na correntinha. Eu queria pra você virar só um pouquinho mais. Isso. Pega na correntinha. Puxa. E assim vai, ó. Pega na correntinha. Puxa o fio. Quem não sabe fazer crochê vai ter uma certa dificuldade, né? Mas não é impossível de fazer, tá, gente? Só... Quem já faz, faz com tranquilidade o crochê peruano. Sim, com tranquilidade. Sim. Agora, quem já não sabe fazer, pode ser que tenha dificuldade. Ó. Puxa. Aí, você vai pegando um por um. Até fazer o número de correntinhas que você fez. Se for 40, tem que ter 40 alças aqui, né? Ó, aqui eu tô fazendo meio rápido, né? Porque o nosso... E aí, você passa a agulha dentro da correntinha. Dentro da correntinha, ó. Pega o fio. Dentro da correntinha, você puxa o fio da linha e coloca aqui. Faz a agulha e coloca... Isso. Na nossa agulha maior. Isso. Aí, eu vou tirar já pra adiantar. Tá. Você tira daqui, aí o fio pra trás. Você vai pegar cinco agulhinhas. Né? Porque a gente tá fazendo um múltiplo de cinco. Ali faltam uns pontinhos, mas... Ó. Aí, você vai fechar esses cinco com um ponto baixo. Tá? Depois, aqui no meio, vai ficar uma abertura, ó. O próprio fio vai abrir. Aí, você vai fazer cinco pontos baixos aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá? Aí, você vai pegar o restante dos outros cinco. Tem seis, mas eu vou pegar de quanto que tem cinco. Aí, no segundo, vai ficar dois. Porque tem um da carreira anterior. Aí, você fecha os dois. Depois, você vai fazer no meio, onde abriu aqui, mais cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Opa. Aí, ele vai formando o desenhinho, ó. Tá? Que depois, lá, se quiser mostrar, ela já tá mais completa, mais fácil. E pra começar de novo, é só você subir aqui, pegar nas correntinhas que tá aqui, que são cinco, né? Então, você vai pegar cinco nessa carreirinha. Pula o meio, que fica aberto, ó. Aqui, você não pega. Tá. E você vai pegar as outras cinco do lado de cá. E assim vai, em tamanho que você for fazer o seu trabalho. Eu também tenho uma postilha desse, desse aqui. Anny, eu lembro da outra vez que você fez, acho que era uma bolsa, não foi? Com crochê peruano. Eu fiz bolsa, já fiz blusa, bolsa. O vídeo tá até no site, lá, do mulher.com, quem perdeu, gente. Foi no fim do ano passado. Exatamente. E tem também, é jogo americano, que eu já fiz, já trouxe. Mas tem muita coisa, né? Isso dá pra fazer. Se quiser mostrar ali o branquinho. Tem a peça branca, tem a regata vermelha, tem outras peças na mesa. Se você quiser mais dicas, orientações, de repente, na hora de fazer o passo a passo, vai pintar uma dúvida, vamos colocar agora todos os contatos da Ana Maria Souza. Você pode ligar, mandar e-mail e aí ele orienta você de casa, tá bom? Em relação ao material e dúvidas que possam surgir. Porque às vezes a gente olhando, acha que entendeu, né, Ana? Mas sempre na hora de fazer, às vezes trava. E agora? Então, qualquer coisa, nós vamos colocar o vídeo no site do mulher.com, tá? Na semana que vem já vai estar disponível. É só você ver e rever quantas vezes for necessário. Se ainda assim a dúvida permanecer, é só ligar ou enviar e-mail pra Ana, que ela orienta vocês de casa. Isso, suas ordens. Muito obrigada.